Então galerinha, tudo bem? Vamos lá. Uma novidade legal é o PKG Instavel 2.0, lançou agora, tem a pouco, pela Sirica no Twitter dela. Eu tava no Reddit navegando pelo PSVita Hacks e acabei achando essa informação. Pra estalar é simples. Você vai estalar o IPK no seu PSVita e o PCTool no seu PC. É claro, vai precisar do PCTool pra poder estalar os PKGs, tá bom? Existem alguns PKGs que a mesma disponibilizou, que é o da Netflix, o do leitor de PDF, se não me engano, o Reader, o japonês, o YouTube antigo e o Facebook antigo, tá bom? Eu vou deixar esses links na descrição do vídeo pra vocês visualizarem. Então vamos lá. A primeira etapa é você ter que passar por IFTP, no caso já deixei aqui aberto, o aplicativo. Já deixei aqui o PKG Instavel, já instalei lá no meu PSVita e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu tô aqui, tá bom? Como vocês podem ver, aqui é meu PSVita, no caso de grande, talvez eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que não é mentira. Prontinho, tá aqui. Já instalei ele. Aparece aqui na minha... No caso, eu deixei aqui da nova de meu lado, eu vou abrir isso. Aqui você pode ver. E vou mostrar pra vocês como é que funciona. Ao abrir o aplicativo, ele vai me mostrar o IP, tá bom? Aí eu vou ter que abrir o aplicativo no PC, adicionar o IP e pronto. Aí só faz escolher o aplicativo que eu estava... No caso, já estarei um. Vou mostrar pra vocês, o que eu estarei foi o Reader, aqui. Esse daqui, tá vendo? Aí eu vou agora mostrar, voltar novamente pro PC, pra mostrar como é que funciona no PC toda a instalação do PKG. Até lá. Então, galerinha, vamos lá. Eu já tô com o PKG instável aqui no PC, já atribuído. O que eu vou fazer é clicar em P7 e colocar o IP mesmo do Vita. Durante esse processo aqui, que eu passei pro PC, eu fiz um teste aqui de um pra fazer um teste do YouTube e não funcionou. Eu vou ver agora se vai funcionar novamente o do Reader. Eu desinstalei ele e instalei de novo, tá bom? Pra mostrar pra vocês. Vou dar o OK. Vou dar o clique. Eu vou clicar aqui no Reader. Você pode escolher mais de um. Abrir. No Reader de novo. Onde estava ele. Pronto. Agora é só esperar. Pronto, galerinha. No final, aparece essa mensagem, tá bom? Pra dizer que deu tudo OK. O que a gente vai fazer é voltar pro Vita pra mostrar pra vocês como é que funciona o Reader. Vocês podem ver aqui no Vita como é que tá. O que eu vou fazer é reiniciar, no caso de desligar e ligar novamente. Vamos esperar um pouquinho. Prontinho. Agora, ligar novamente. E tem que estar aqui na aba de notificações, a opção de instalar o PKG, tá bom? No caso, o Reader, ele foi com sucesso. O YouTube deu um bug na hora. E apareceu com o nome do Reader, mas não foi. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Pra vocês verem aqui que tá funcionando. Pra finalizar o vídeo. Vamos esperar, 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 esperar. Prontinho. Funcionando. No caso do Reader, ele é japonês, tá bom? Aí tá meio chatinho, né? Mas tudo bem. Então é isso, pessoal. Eu aí. Uma ótima semana pra todos. Até mais.